Perdeu atenção Me enquanto ele me churra, ele teve um beijo amarelo Quem? O bicho retista Eu já chego o rei daquele dia Cois? Eu nunca quero ser currado dele Nem dera nem dele Vai matar eles Eu quero ser currado dele Vai ser churrasco Futo confusa da mulher virou defunto virou defunto oi? oi? defunto? tu virou churrasquinho aí? não, o Frei fofou pro cara que ela gritou mais que o Cepo toelo que ela tá aí, não, tá enterrada lá gritou como? como que ela tá enterrada? gritou com o negócio de futeu gritou como, rapaz? tá mentindo olha aí, ó o bichão aí, teu filho aí, ó teu pai aí bacaninha, tá gostoso? otário bota-fuça oxen futeu, bicho необходимо perdeu perdeu, rapaz? agora sym reliability vai bota-fuça 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 para a vaga, vai batizar a gente vai ficar, ai mulher! ta puxando a perna nele apanhou, rapido? apanhou a sua rarteira, que eu dei eu te rastei, tu não, rapido ele é imunção, ele é imunção bora de novo, bora de novo que é que o governo do ponto de mim o que o fogo o outro é que eu quero que eu quero que ele não quer que eu quero que eu quero ele já vai ver o que é o que é que ele é é a hora que eu quero que ele faça em uma hora que eu quero que ele tenha ele que é o que é que ele o marco ele vai falar o seu artigo o tempo o a 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